Fruta favorita? Cara, não tem a favoritona não, mano. Eu gosto de fruta pra caralho. Gosto mesmo. Gosto de comer, tá ligado? Suco, suco eu gosto muito, mas se for que eu prefiro comer, velho. Mas se for puramente comer, não falando de suco, comer é fruta. Acho que uma lixia, mano. Lixia. Só que lixia é só no fim do ano, né, mano? É difícil de encontrar. Acho que eu vou dizer de novo, chat. Gostei, eu vou dizer de verdade. É divertido. Cara, os caras tem Camille e Nautilus pra invadir, velho. Eles podem, será que eles vão? Vou ficar aqui, ó. Esse efeito de surpresa. Fazer full clear contra a Evelyn. Tudo que ela quer, mano. Um pouquinho que eu era também. Tem jogo que eu pego o E, tem jogo que eu pego o Q, velho. Depende da vibe, mano. Acho que não muda nada. Ô, proca esse guardião aí, chefia. Uh! Deram lixe. Não! Ah, tinha uma guardia aqui, cara. Eu queria muito ter tirado ela. Deve ter ligado de... Oráculo já, mano. Mana insuficiente. Vocês viram, mano? Se até a Riot fala que o Zed usa a mana, quem sou eu? Olha lá, mana insuficiente. Tá vendo aqui, ó? Brota, brota. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mantive com o P.R.O.R.U.P. Fechei. Morri. Meu Deus, a Riven tentou pular. A Riven tentou pular. Doa boronga, mano. Contra a Evelyn, chat. Que delícia. Obrigado, saraquinha. Não cometeu o mesmo erro, não, cara. Tô sem energia, tô sem item. Eu vou só dar B. O cara tem... Permavisão ali, cara? O que que é isso? Como é que é? É a Ordem Infinita? Caralho, mas é chuva de TP essa porra. Chuva de TP, mano. Os caras tão procurando, chat. Eles vieram reto aqui no Rio. Tavam procurando alguma coisa, velho. Uh, essa cara é ruim, essa cara é ruim. Vaza, vaza, vaza. Essa cara é ruim. Essa cara é ruim, mano. Só vaza. Agora acaba a sininha. Agora acaba a sininha, chat. Caraca, você pode botar a cara ali? Ou é muito perigoso pra sorar, cara? Será que é muito perigoso pra sorar, cara? Tá ótimo. God Vane, God Vane. Salve, salve, Juqueira. Boa noite, meu irmão. Obrigado por alegrado, mano. Fica com essa camisa, chat. A não ser que ela tenha ult e ignite, velho. É complicado pra mim. Vamos ver. Eu vou chegar chegando, velho. Atei? Que isso? Ah, roubou meu top site inteiro e deu dive no Fizz, mano. Oh! Humilde! Tô forte, hein, brother? Cara, tô com muito dinheiro, mas vai ter uma ronga agora, chat. Posso? Posso? Tô sem ult e muito dinheiro, cara. Qual é a chance da merda eu entregar a minha vantagem inteira? Não tem visão. Ah! Vivenzinha! Tamo junto! Caralho, Tia! Valeu! Tem uma Eveline aqui, chat. É isso. Deu bom. Caralho, mano. Que Eveline chata, cara. Que Eveline chata. Fiz, você é muito bom, cara. God, God, God. Fez o que deu, mano. Tirei baba. Eu matei antes, eu matei antes. Vai baixo logo. Ai, eu esqueci. Ai, eu tô com 3K, mano. Tô com o legit 3K, mas vambora. Valeu, Tio Tio. Tio Tio. Acabou, Brandon. O Venn tá muito grande. Gaxinho do Vennizinha. Ela já tinha um mata-crack em uns 13 minutos, chat. Olha agora. Olha agora. Uh! Zelo, Zelo. Oh, Guinsoo. Ok, ok. O time do Aronga. Tô com medo de morrer aqui, chat. Deu bom. Que isso? Olha só que a menina ganha, velho. Oh, eu ganhei de novo, velho. Ganhei de novo, pô. Move Speed. Morreu. Existe mais do Dragão, velho. Eclipse sempre. Cara, eu gosto muito do playstyle do Eclipse. E você ganhar Move Speed. Move Speed e Shield, mano. Fora que me dava um perigo universal. Eu gosto de ficar, tipo... Eu gosto de dar B, tá ligado? Como você já percebeu. Tirei o Pós-Shock do Nautilus. Não tem o Smite. Não é pra start-up aqui. Não é pra start-up aqui, cara. Não é, não é, não é. Só sai. Nossa Senhora. Aí é forte. Não tem Smite. Não tem Smite. Não tem Smite. Não tem Smite. Olha lá. Olha o playstyle do Eclipsezinho. Se eu desce a moeda na Evelyn ali, eu ia ganhar bagulho. Eu acho que eu tô nex. Eu acho que eu tô nex. Nesse tipo de situação, por exemplo, eu não poderia estar fazendo Blue, velho. Só tô fazendo porque eu tenho o negocinho vampirismo. Mas agora, ó. Era pra ter dado B, velho. Era pra ter dado B, mano. Tô olhando como é que o Diancar é balanceado com o vampirismo. Tô olhando. Tô dando B, mano. Olha isso. XP que eu tô pegando por dentro do dado B. É só playstyle diferente, mano. Só isso. 1.500, cara. Eu quero o Yom nesse jogo, chat. Eu sinto que eu tenho que estar em muitos lugares ao mesmo tempo, cara. O Yom nesse jogo e a visão. Tem uma Evelyn aqui, chat. Ela não me dá E.K, mano. Ela deixa muito close, eu acho. Eu dou a Evelyn na frente dela, mano. Se ela me dá E.K com o item, vai ser bem triste. Não tem visão aqui, não, mano. Achei. Achei. Achemos. Shield, chat. Tem Nautilus. Não, não. Eu vou pra Shield 100%, cara. Nautilus Raven, Camilio. 100% o item de Shield aqui, velho. Vai ser muito bom, mano. Ai, foi um fogo ali, velho. Nossa senhora. Aqui até teve que flechar. 1.000 de ouro na Vayne, cara. É foda. O cara tem muito CC target, tá ligado? Não tem o que a Vayne fazia, velho. Eu tava resetando, velho. Eita. Eu vou morrer. Shield. Sete. Faz alguma coisa. Nada. Nada. Não vai fazer nada, sertão. Não vai fazer nada, sertão. Não vai fazer nada, sertão. Jesus Maria, cara. Jesus. Eu tenho que cair pra ele, mas ele ficou parado aqui, mano. Sete, tá de sacanagem, velho. Tudo deu com a Vayne, você não pega ali, velho. A gente tentou criar play ali. Podia ter jogado melhor, mano. Podia ter jogado melhor, chat. Eu quis matar os dois ao mesmo tempo, entende? Se eu só foco um e depois vou pro outro, dá melhor. Agora tem o meu olho do Shield, mano. Agora eu regaço os malucos, velho. Não, não, não. Só tô falando, só tô falando. Para de fazer esse porra. Para de fazer esse porra. Você é frontline, cara. Merda é essa, Sete. Vê seu papel na porra do jogo e builda de acordo com o seu papel no jogo, mano. Não faz espalha no rei, pelo amor de Deus, cara. Ele tá detorando muito. Isso aqui, isso aqui. Nice. Tá, a Vayne já fez os três ideais de dano, mano. Espero agora que a próxima seja fucking... Cara, vem dominando. Mano! Bom, já sei que eu vou fazer vida agora, né? Quer dizer, é true damage, rapaziada. Não tem armadura. É vida. Black Cleaver, mano. Vou fazer Black Cleaver aqui, velho. Os caras tem ninjatá, ninjatá, Black Cleaver. Dá essa vida aí, pelo amor de Deus, velho. E que é isso que eu tô ganhando, cara? Não, não, não. Meu Deus, esse Nautilus. Nautilus. Ué, que tiro bom, cara. Sete. Tancou muito, setão. Tancou muito, setão. Tancou muito, setão. É isso que a gente quer, cara. Uma chave de coxa dessa caminhar deve ser fatal. Opa, alguém te seguiu aí, Caminizinha? Alguém te seguiu aí, Caminizinha? Que pena, hein? Que pena. Opa! Sete. Abre aí. Ai, 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 ai. Cai de boca nela, mano. Entendi por que o set não deu o negócio na rib. Ah, vem também cá, velho. Tá, eu tô forte, mano. Só queria um bluzinho agora, chat. Três hitters, mano. Show de boleaba. Olha lá, achei. Matei. Matei, 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 matei. Que dia, bro, Elia. Caraca. Deu um daninho, deu um daninho. Boa, bom cashback, bom cashback, bom cashback. Deu um daninho. Deu um daninho. Deu um daninho. É, rapaziadinha. Eu queria acabar de brincar com vocês. Show de zonas. Não tá tolando muito, mano. Não tá tolando muito, velho. Ah, ai. Deve nada ver, mano. Que cara bom, mano. Ai, que cara bom. Trulhei, chat. Trulhei, 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 trulhei. Caralho, que set bom. Quitaram? O cara apertou o botão E em cima do meu boneco. Vamos ver quando ele andou. Didi. Didi. Bom, melhor eu do que a véi, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.